Boa noite, galerinha maravilhosa, meus bonitinhos e bonitinhas. Olá! Bem-vindo a bordo do De Papo com a Tuberzinha. Hoje é dia de TBT, né, gente? Vocês gostam. E aí? E aí, meus queridos? Ale, olha aí! É, deixa eu lembrar seu nome. Rodrigo Renato. Sueli, que linda! Ó, nossa convidada já chegou. Então deixa eu fazer logo a abertura, depois eu falo com vocês, tá? Vamos chegando, peraí. E aí, Dino? Já vou falar com todo mundo, mas ó, ela é atriz, cantora, bailarina e coreógrafa. Ela ficou muito conhecida do público quando ela fez o musical Hairspray. Ela deu vida a Tracy, esse musical maravilhoso que foi adaptado pelo Miguelito, Miguel Falabella. No currículo são muitos, muitas novelas, né, como Passione, Joia, Harald, Astral, entre outros trabalhos dessa atriz maravilhosa que marca presença atualmente em programas de humor da Multishow. Você pode ir lá e encontrar esta maravilhosa, que é a minha cereja do Sunday de hoje. Simone Gutierrez, vem pra cá agora! Carolzinha! E aí, meus amores? Vocês que estão chegando agora. Deixa eu ver. E aí, todo mundo, vamos falando comigo aí, hein? Que eu vou... Pode deixar que a gente vai se... Mas enquanto isso, chega pra cá, Simone, minha linda! Ei, amor! Cadê tu, Tatu? Oi! Boa noite! Boa! Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem e você? Obrigada pelo convite! Ai, obrigada a eu por ter aceitado. Eu sempre falo pro pessoal que eu amo bater papo, assim, eu já nasci praticamente falando que eu falei antes de andar e tal. E eu amo essa proposta nova que a gente tem, assim, de conversa tete a tete, sabe? Que delícia! Né? Aquelas entrevistas antes que a gente tinha que fazer por telefone, gravar áudio, agora a gente pode se ver e a galera ainda pode participar e ser maravilhoso. Maravilhoso! É uma das maravilhas da quarentena. É sim! E aí, gente linda e maravilhosa? Ó, já quero pedir, já vou começar fazendo o pedido, Si. Seguinte, tem uma seguidora minha, linda, uma graça, que se chama Sueli. E ela pediu pra gente mandar um beijo pra mãe dela, dona... Ó, Sueli, me corrija aqui, tá? Por favor. Aliás, já melhorando. Sueli é minha mãe! Ai, que linda! Bota o nomezinho da sua mãe aqui pra gente. Por favor, Sueli, que eu já vi que ela tá na live, mas pra eu não errar o nome da sua mãe. Bota aqui que a gente vai mandar um beijo maravilhoso juntas aqui. Eu e Simone Gutierrez vamos mandar um beijo pra sua mãe. Que hoje é aniversário dela? Não! Ela tá lá cuidando da mãe e tal. E ela pediu pra gente mandar beijo e... Aqui, ó, Zilá! Um beijo, Zilá! Um beijo maravilhoso! Ó, um tuberzinho! Pra sua mãe, um beijo pra você! E você é de onde? É Ribeirão Preto, não é isso, Sueli? Acho que a Sueli é de Ribeirão. Fala aí, Sueli! Eu também sou! Tô morando aqui, inclusive! Ai, que delícia! Olha aí, Sueli! É Ribeirão? Corrige aí, meu amor! A cabeça da tuberzinha não é lá essas coisas, né, Tadinha? Da pessoa jovenzinha desparafusada, coitada. Mas e aí, Ceci? Olha aqui, vamos lá! Ó, hoje é dia de TBT e a gente já abre aqui. Falando, amigos da Zona Leopoldina, a gente já abre aqui com o TBT que você separou pra gente. Eu quero muito saber que momento especial foi esse na sua vida. Vamos compartilhar com a galera. Vamos lá, que linda a imagem! Olha só, gente, linda! Esse foi o espetáculo Antes Tarde Do Que Nunca, que eu fiz com o Miguel Falabella. E até o nome tem um gostinho especial, assim, porque eu conheci o Miguel Falabella dez anos antes, nos teatros, né, fazendo audições, enfim. E acabou que eu conheci ele na audição da... conheci pessoalmente na audição do Head Spray. E aí eu fiz o Head Spray, fui escolhida por ele. E dez anos depois, ele me convidou pra protagonizar esse espetáculo com ele, que chamava Antes Tarde Do Que Nunca. Então, foi muito significativo. Antes Tarde Do Que Nunca eu protagonizei um espetáculo com ele. E eu falei, ah, eu tô no caminho certo, né? Porque se há dez anos ele me deu a minha primeira oportunidade de ser uma protagonista, hoje ele me chama pra protagonizar com ele. Então, eu acho que eu escolhi a profissão certa, né? E tô no caminho certo. Porque ele confiou em mim e me deu essa oportunidade de ter esse privilégio de trabalhar com ele em cena. Nossa Senhora! E que momento esse aí que não vai esquecer jamais, né? E essa foto é muito linda, porque toda vez que a gente agradecia, a gente agradecia junto. E ele fazia questão de me levar pro público e agradecer por eu estar com ele no palco. Isso é muito lindo, muito generoso. Nossa, que querido, né, gente? Olha, e esse figurino maravilhoso? É do Fábio Namatami. Fábio Namatami, um figurinista super conhecido no teatro musical. O figurino dele era belíssimo. O figurino do espetáculo todo, né? Gente, muito lindo mesmo. Parabéns. Obrigada. Bom, momento de fazer esse momento aqui pra gente. Agora deixa eu... Vou sair daqui, como é que sai disso, gente? Pronto, voltei. Agora, pois é, ainda entra a ligação no meio da live, coisa que eu detesto. Aí dá aquelas pausadas que eu tenho que desligar. Eu odeio isso. Odeio quando me ligam no meio da live. Eu sempre me deixo no avião e fico no Wi-Fi, porque eu também tenho esse problema. Várias vezes tive esse problema. Pois é, eu também tenho que fazer isso, sabe? Eu sempre esqueço, eu sempre falo que vou deixar e esqueço. Mas vamos lá, que a gente tem muito papo pra conversar. Você é uma menina cheia dos talentos, né? Porque você é cantora, você é bailarina. E você foi estudar fora. Você teve uma oportunidade de estudar em um instituto super famoso em Nova York. Como é que foi essa experiência? A gente vai dar uma pescada agora na tua trajetória. Eu aproveito que é dia de resgatar memórias, TBT. E simbora. E aí, meu fã-clube maravilhoso? Então, eu fiz especialização na Open Jet Institute, que a direção desse instituto é do Jeff Whitening, que foi um dos diretores do Head Spray quando veio pro Brasil. Só que eu conheci o Jeff muito antes, porque eu fazia alguns espetáculos da Disney que vinham pro Brasil e ele era o coreógrafo. Então, ele sempre me convidava pra fazer cursos na Open Jet. E aí, toda e qualquer oportunidade que eu tinha quando eu ia a Nova York, eu procurava estudar com ele. Aí, eu fiz alguns cursos especializados lá. Fiz, inclusive, um curso das coreografias do Head Spray. Nem sabia que ia fazer Head Spray. E aí, na época, porque eu fui e tava passando nos Estados Unidos. Era tipo o must-in lá, né? Então, a gente foi, fez o curso. Só que eu não consegui assistir, porque tava lotado. Não tinha nem mais ingresso, né? E aí, eu acabei conhecendo o Jeff nesses espetáculos aqui no Brasil. A gente ficou muito amigo e a Open Jet hoje é um dos institutos mais, enfim, incríveis que tem lá em Nova York. Quase todos os espetáculos são ensaiados lá. Então, é um lugar muito bacana, assim, pra estudar. Tem os summers, né? Que eles fazem. E, inclusive, a minha vontade é fazer um estágio lá durante um ano. Aprender bastante coisa. Não só atuação e canto, mas também figurino, cenário, direção, tudo. E é só acabar essa loucura de pandemia. Se Deus quiser, tô indo pra lá. Com certeza. Nossa, que delícia. Vai ser incrível, né? Vai ser mais uma experiência pra você colocar na sua bagagem aí. Que realmente vai ser inesquecível. E aí, Lu? Você, a gente já começou falando de Miguel, de Hairspray. Que a gente sabe aí que foi realmente um marco na sua carreira, como você falou. E aí, Ritinha, meu amor? Wagner, seus lindos. É, vão falando aí, gente. Comigo, vai me dando oi. Que aí eu vou... Oi, gente. Um beijo pra quem tá aí, continuando a nossa live. Obrigada pela... Galera, galera é super 10, assim. Eles são muito participativos. É uma galera muito querida que tá sempre comigo. Eu agradeço super a eles sempre. Porque é muito bom ter a companhia dessa galera todo dia na live. Eu gosto desse papo, assim, que dá pra gente interagir com todo mundo. Eu curto isso demais. Mas, então, gente, ó. A gente tá falando aqui de Hairspray, né? Que a Ci já começou a falar desse trabalho. Que a gente abriu os trabalhos falando desse trabalho. Que... Oi, ó. Oi, professora. Tão te dando oi. Isso é pra você, né? Ah, o pessoal do curso. Do curso que eu tô dando de teatro musical lá na Luciana Junqueira. Que tá muito legal. Tá incrível, assim. A gente tá trabalhando espetáculos do Mamma Mia, do Breezy. E eu gosto muito também. Eu tenho essa paixão que é por lecionar, né? Eu acho que... Isso é uma das minhas paixões, assim. De levar o que eu sei pra outras pessoas. E não só levar o que eu sei pra outras pessoas. Mas aprender muito com elas também. Porque a gente aprende pra caramba, né? Claro. E eu adoro. Então, eu tô dando esse curso lá. Nessa quarentena tá sendo online, né? Então, enquanto eles estão fazendo comigo. Eu também fico aqui nesse tete-a-tete com eles. Delícia demais. E aí, eu quero dar boa noite também pro Edson. E aí, Edson? Que bom que você conseguiu chegar cedo hoje, hein, Edson? Viu? Presta atenção. Tá vendo, né? Eu sei de vocês. Mas eu entendo super. Quem... Eu sei que todo mundo já voltou ao trabalho. Eu tô trabalhando pra caramba. Então, eu sei muito bem como é que são as coisas. Mas o bom disso tudo aqui é que fica gravado. Então, depois que vocês podem assistir, devem, né? Porque esse bate-papo... Os meus bate-papos, pelo menos, pra mim, são sempre muito prazerosos. Ainda mais falar disso, né, gente? Hairspray, que é um clássico, que é um marco na carreira da Simone. E pra gente, é realmente uma delícia saber que no Brasil teve uma... Foi uma remontagem, né? Posso dizer assim? Foi uma remontagem, uma adaptação. Na verdade, foi... Eles fazem... Eles trazem produções da Broadway que viajam, né? Então, é uma remontagem, mas de uma montagem fiel da Broadway. Então, as pessoas compram os direitos e montam aqui no Brasil. Então, acaba que, assim, tem que ser... É uma franchise, né? Tem que ser igualzinho de lá. Então, só que é montado no idioma do país que vem o espetáculo, né? Então, foi... Entendi. Mas que, olha, deve ter sido realmente pra você uma honra, assim, né? Porque realmente foi um... É um sucesso mundial. E eu até separei aqui, porque eu não sabia se você ia conseguir me mandar os TBTs. Eu mesma ia te dar um TBT de presente. Então, eu separei aqui uns TBTs de hairspray. Olha só. Hairspray foi o divisor de carreira, assim. Eu falo que eu tenho uma vida antes do hairspray e uma vida depois de hairspray. Porque foi a minha primeira protagonista, né? Foi o primeiro papel principal que eu fiz. E acho que deu uma trinha. Deu. É em você, né? É nasci, gente? Ou é em mim? Oi? Simone? Si? Está me ouvindo? Está me vendo? Agora estou. É sim. O teu fã-clube também é maravilhoso. É, gente. Esse musical é uma coisa linda, né? Eu amo. Eu já... Era um musical super importante, assim. Tinha uma narrativa muito importante que, inclusive, é atual, né? É atemporal. Se fala até hoje de preconceito, de racismo, de, enfim, de diferenças, né? Então, foi um discurso muito bacana, assim, pra minha carreira, pra mim, e que me trouxe coisas maravilhosas. Até hoje as pessoas falam, ah, eu assisti o hairspray, ou eu assisti o hairspray com a minha filha, minha filha começou a dançar por sua causa, ou eu melhorei de uma doença por causa do hairspray. Era uma loucura, assim. Foi incrível o que isso trouxe pra minha vida de coisas positivas, assim. Fora na carreira, né? Assim, de todas as portas que se abriram por conta desse espetáculo. Então, foi realmente um divisor de águas na minha vida. É, olha, gente. Essa travadinha, vocês já sabem, né? A gente está aqui todo dia nesse bate-canal, nessa mesma hora, não, porque eu faço em vários horários. Depende muito do horário dos convidados. Mas nesse bate-canal, a gente está sempre... Vocês sabem que a internet é uma bosta em qualquer lugar. Não é nem só desse país, é do mundo. A internet tem essas oscilações. E o Instagram também tem isso, né? O Instagram, ele dá... Ele acho que não estava preparado pra esse boom de lives, enfim. Então, a gente já está mais de que acostumado. Caiu, a gente volta. É, mas não vai cair, não. Caiu, a gente volta. Com certeza. Mas vamos lá. Já que a gente puxou esse assunto aí de hairspray, que se trata, fala dessa coisa de preconceitos, que quebra tabus. Eu até, eu vi que as pessoas... Assim, só que eu quero fazer uma outra abordagem. Porque as pessoas se preocupam muito com a nossa forma física, né? Elas olham muito. E eu vi que você mudou bastante. E essa mudança, ela foi uma mudança pra você, significativa, pra sua carreira? Porque a gente não pode... Você é uma figura conhecida por conta do seu trabalho, não pela sua forma física, certo? É, eu sempre... Eu sempre... Essa coisa da... Da luta com a balança, porque na maioria das vezes era por causa do trabalho. Tanto que, assim... Eu falo que se eu não tivesse feito a minha primeira protagonista no hairspray, falando... É, a chance é a oportunidade de ser uma protagonista no teatro, né? Porque o teatro musical, ou você é princesa, ou você... Assim, as protagonistas hoje são princesas, ou são aquelas... Né? As mocinhas. Então, é claro que tem as bruxas. Acho que essas aí eu até pegaria, né? Porque eu já tenho um narizinho que é bom pra isso. Mas a levante... Mesmo que levante... Essa era, assim, a minha única oportunidade, né? Então, assim, o lance do meu corpo, de ter sempre esses altos e baixos com a balança, sempre foi por conta de trabalho, assim. Às vezes eu perdia muito trabalho porque eu tava gordinha, aí tinha que emagrecer pra poder conseguir trabalho, aí tinha que engordar... Eu também já sofri muito com a balança. Aí tinha que engordar pra poder ter trabalho de novo, já perdi porque tava magra, então... Era uma loucura. Aí eu cheguei a concluir... Não vale muito a pena, né? Porque por causa disso eu acabei ficando muito doente, eu tive cistos na tireoide, tenho cistos na tireoide, e luto com isso até hoje. Então, assim... Eu sempre sou do discurso de que você precisa estar bem com você mesma e, acima de tudo, saudável. Então, é claro, nós somos mulheres, tem vezes que a gente só olha no espelho, a gente não tá satisfeita. Às vezes, nem com a gordura, mas é... Sei lá, com uma espinha que sai, você fica... Ou então, um cabelo que você quer cortar, que você quer mudar. E aí eu fico... Muito bem o que eu sou como profissional, o que eu sou como mulher. Então, essa coisa do engordar e emagrecer, tanto que eu engordei de novo, porque os meus cistos, a minha tireoide progrediu pra um hipotiroidismo, então eu estou fazendo vários exames pra poder ir a fundo nesse problema, pra tentar sanar essa coisa com o lance de engordar e emagrecer. Mas sempre pensando na minha saúde. Então, todos os trabalhos que eu faço, hoje, graças a Deus, as pessoas não têm muito essa... Ah, mas você tá gorda ou você tá magra? Não, eles estão me contratando pelo meu talento, pelo que eu sou como profissional na atuação. Claro, que, por exemplo, num musical tem muito estereótipo, né? Tem muito o que eles chamam de physique de rôle. Então, claro que eu não faria uma princesinha ou um personagem magrinho. Mas dentro do musical tem várias outras oportunidades e o que você pode fazer e aí eles tentam te enquadrar nisso. Enfim, eu acho que hoje a gente tem que se preocupar mesmo é com a saúde. A gente não tem que ficar muito preocupado com essa coisa do estereótipo, não. É, galera, o som tá falhando. Eu tô vendo que tá dando uma oscilada aí na internet da Si, mas é aquilo, a gente vai levando. Pra mim, tá de boa aqui. Eu tô conseguindo ouvir, tô conseguindo entender. Espero que vocês também. Suave desejo, Nara, sua linda. Um beijo. MC Plebeu! Adoro! Querido! Então, mas sim, realmente existe essa cobrança, infelizmente, do mundo, da sociedade, essas questões de padrões. A gente sabe muito bem que isso existe. Mas como eu tô falando, você é reconhecida pelo seu talento. Então, assim, a busca... Às vezes as pessoas me perguntam assim, ah, mas você acha que isso melhorou? Você acha que hoje isso tá mais... Eu seria hipócrita de dizer assim, olha, melhorou. Não existe mais isso. É claro que existe. Só que aí é que tá. Eu, eu... Sempre que alguém conversa comigo, eu sigo de opinião. Ai, Léo Castro, olha isso. O Léo, maravilhoso. Oi, Léozinho. Saudade. Quarta temporada. Viu que agora ele tá chique. Agora ele é do Zorra. Porque agora não é Zorra total, é Zorra. Já te vi com ele aqui, meu bem. Maravilhoso, delicioso nosso papo, né, Léo? Foi incrível. Zorra, excelente colega. Uma pessoa incrível. Tenho muita saudade do Léo. Deus quiser, daqui a pouco a gente tá partindo junto. E é isso. Eu falo assim, cuide-se da sua saúde mental. Cuide-se da sua alma. Cuide-se nesse sentido. Não liga muito pro que as pessoas falam de você, não. Você tem que ter certeza de quem você é. Claro ou não, mas isso é fato. E assim, mas pra você, vamos lá. Por isso que eu falo de estereótipo. Eu sei que realmente isso existe. Mas trabalho, aconteceram mais trabalhos pra você por conta disso? Por conta de estar com outro corpo? Você acha que... Tô falando de preconceito mesmo. Você acha que já rolou preconceito por estar gordinha? Porque a gente também sabe que isso existe, né? Então, comigo não. Não, porque eu fiquei famosa pela Tracy. Que era o grande barato dele. Sim, hairspray, gordinha e tal. Ela era uma gordinha que era capaz de fazer... Que eles falam, né? Que o gordinho, ele não é capaz de tudo, né? E a Tracy, ela era uma gordinha. Vem pra mostrar que claro que é. Exato. O gordinha pode dançar, pode cantar, pode namorar. Então, assim, a pessoa, ela não pode ser julgada pelo estereótipo dela. Porque tem gosto pra tudo no mundo, né? Então, eu não tive tanto problema por causa disso. Mas depois de alguns personagens... Então, por exemplo, quando eu precisava fazer uma personagem que falava sobre esse problema dela, por exemplo, Encheras de charme, eu tive que emagrecer. Porque era uma socialite que tinha um problema com o peso. E aí pediram, não pra eu ficar magérrima, mas emagrecer um pouco. Aí na novela seguinte, que era Joia Rara, Que eu fazia uma cantora de cabaré. A mais gordinha do cabaré e ser capaz de fazer tudo. Então, procura, engorda pra um e mais do outro. Mas, assim, eu tive um limite. O meu limite foi a descoberta desses dois cistos. Então, sempre que chegavam pra mim agora e falavam Ah, mas você pode emagrecer tantos quilos? Eu falo, olha, eu não posso mais cometer a loucura de emagrecer 20 quilos em um mês. Que era o que eu fazia. Ou engordar 23 quilos em dois meses. Então, eu acho que é esse limite que a gente tem que colocar nessa... Eu nunca tive preconceito, mas eu sempre tive essas exigências. E que aí, a partir de um determinado momento que eu me coloquei como atriz, né? Que eu me coloquei como a profissional que eu sou, o talento que eu tenho. Eu pude negociar esse tipo de coisa. Mas eu sei que muita gente perde trabalho. Ainda mais se tá começando agora. Ah, se você não fizer isso, você não vai fazer. Entendeu? Claro. Então, é complicado. Denilson, Krauss, olha só, galera. Todo mundo, tá? Vocês sabem que eu adoro que vocês participem. Então, fala pra mim. Vocês já tiveram algum problema de preconceito por algum motivo na vida? Sim. Porque tem cabelo diferente? Ou porque tá gordinho? Ou porque tá magrinho? Conta pra gente aqui que a gente tá super querendo saber de vocês também. É sim, ela é talentosíssima. Maravilhosa. A gente quer saber disso. Mas, assim, como eu tava falando. A questão do peso também deve ter te ajudado bastante por conta da dança. Porque você é dançarina, né? Então, assim, a gente sabe que o sobrepeso sobrecarrega o joelho e tudo mais. E fica difícil mesmo pra se movimentar. Então, isso deve ter sido uma delícia pra você. Ah, foi. Na verdade, a minha formação é... Eu sempre fui bailarina a minha vida inteira. Eu fiz balé desde os três anos de idade. Então, assim, a minha formação toda é pra bailarina de corpo de baile. Se eu não tivesse hoje atuando, cantando, talvez eu tivesse a minha companhia de dança. Ou a minha escola. Porque o meu sonho mesmo era dançar na pontinha dos pés e entrar numa grande companhia, né? De dança. Mas eu nunca tive... Eu sempre falo, eu nunca tive físico pra isso. Eu era sempre a gordinha boa que dançava na frente. Maravilhosa. E você tem algum personagem que se pareça com você? Se pareça com a Simone? Tem algum personagem que fala assim, caramba, é muito parecido comigo? Ah, sem dúvida foi. A Trace foi um personagem bem parecido. É mesmo? Muito. Porque a história, assim, de ser guerreira, de ser batalhadora, de querer se colocar... Isso tem tudo a ver comigo, assim. Tanto que quando a gente começou a ensaiar... Você falou até do lance da dança. Eu, de todas as Traces que existiram, de todas as montagens mundiais, era a que mais dançava. Uau! É, durante o ensaio, eu fiz uma movimentação lá. Eu puxei a perna, assim, na cabeça e fiz um espacate no chão, assim. O coreógrafo enlouqueceu. Ele falou, a gente vai colocar isso na coreografia. Porque nenhuma nunca fez isso. E era o ponto alto do espetáculo, assim. Tipo, como... Eu saía do espetáculo, as pessoas falavam, como você é gorda e elástica, né? Mas era por causa da dança, né? Então, assim, eu coloquei muito de mim nela. Eu acho que eu fiz... A Trace fez tanto sucesso exatamente por causa disso. Porque era muito eu. Eu não tive... Eu não fiz tanto... Tirando o esforço físico e aeróbico, né? De aguentar um espetáculo de duas horas e meia cantando, dançando, acima do peso. Intelectualmente, a gente era muito parecida, assim. Eu sempre fui muito fiel às minhas escolhas. Sempre fui muito fiel aos meus amigos. Sempre fui muito generosa com eles. Que lindo! Muito batalhadora. Então, isso tinha tudo a ver comigo. Show! Maravilha! Então, eu também curto a Trace. Acho que ela é bem parecida comigo também. Ótimo, você vai ser muito feliz. E o próprio coreógrafo falava. Ele falava pra mim. Ele falou assim, olha, quem faz esse espetáculo? Ela própria... Ele citou aí o... C.S. Nacos. Ele citou a Nick Blonsky. Mudou completamente a vida dela também. É, então. Eu ia te perguntar agora o que ele tá falando. Se você já assistiu esse canal dela e tal. E ele falava, quem faz esse personagem tem a vida completamente mudada. Prepare-se. Eu ficava meio assim, né? Não tinha botado muito fé. Mas aí, eu sempre escrevo pra ele, né? Pro Jeff. E eu sempre falo, olha, realmente mudou muito a minha vida. E até hoje, assim. Que lindo esse depoimento, né, gente? E aí, Lulu? Boa noite! Oi, 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 oi pra você também. Olha, o Wagner tá contando pra gente. Preconceito nunca tive, não. Agora, sou meio complexado. Eu componho muitas músicas, mas nunca mostro pra ninguém. Tenho medo de crítica. Que isso? Não, Wagner. Não pode. Eu sou a minha pior crítica. Eu falo que eu sou a minha pior inimiga, assim. Eu tenho muito essa coisa de querer fazer tudo certo, de querer ser perfeita, assim. Mas eu acho que isso não pode ser um empecilho na vida da gente, né? Porque senão a gente não alça voos e não mostra o que a gente tem de melhor. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa consciência de querer fazer o melhor, mas não esconder o nosso talento. Eu acho que você tem que botar essa letra aí pra jogo, hein? Tantar pro mundo aí. Wagner, depois, realmente, desse conselho de Simone Gutierrez, eu acho que você tem que começar todo santo dia, mostrar teus talentos por aí, né? Pra você ter várias curtidas, corações subindo, como está acontecendo aqui pra essa linda Simone. Preconceito com peso, Lili. Vamos lá. Preconceito com peso, direto. Mas sofro também pela religião. Mas aprendi com o tempo que sou, que tenho. É, a gente tem que se amar, a gente tem que se aceitar. E se a gente mudar, é porque a gente quer mudar. Não é porque a autoestima é tudo. A autoestima é tudo, assim. Eu acho que a autoestima, ela impulsiona, gente. A autoestima, assim, arrogância, não. Então, eu acho que se você não se ama, quem vai amar você? Você, né? Então, a gente tem que ser a máxima de tudo. Com certeza. É, gente. Eu gosto de... Carol, todo mundo tá cagado na internet. É da si, tadinha. Tá trolando aqui direto. O nego fica me ligando durante... Para de me ligar, cacete. Eu tô na live. Para. Para. Gente, olha só. Deixa eu ver aqui também. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, C? Aqui, ó. Encontro de Blogueiros RJ. Oi, querida. Tudo bom, Vanessa? A lista de trabalhos dessa menina, gente, é muito extenso. É uma lista extenso de trabalho. Foi passione. Eu brinquei numa live, né? A menina começou a falar as coisas que eu fazia. Eu acho melhor separar, porque senão vai acabar a live. A pessoa falou tudo que você fazia? Todos os trabalhos? Ela falou, eu falei, você vai separar, porque vai acabar a outra lista da live. Uma hora não vai dar, não. Pois é. Então, eu faço isso. Eu seleciono alguns trabalhos. A gente comenta sobre. Senão não dá, né? Um currículo extenso desse maravilhoso. A gente não tem como ficar aqui falando de cada trabalho. Olha, mas eu já fiz muita coisa além disso, assim. O que eu te falei. Imagina, eu tenho uma carreira. Eu falo que eu tenho uma carreira desde os três anos de idade, né? E eu fui para São Paulo com 23 anos. E em São Paulo, eu sabia que em São Paulo eu ia conseguir abrir o meu leque de possibilidades. E é aquilo que eu falei. Eu sempre fui muito batalhadora. Eu nunca dispensei as oportunidades, né? Então, eu acho que a gente, às vezes, faz um trabalho. Porque a vida do artista é isso, né? Um dia você faz trabalhos gigantes. E outro dia você não vai fazer. No outro dia você... É... Trabalha para comer. No outro dia você ganha muito dinheiro. E por aí vai. E é especial para ser artista. Então, eu acho que... Eita! Travou! Como é que fala, por... Regininha! Obrigada, Zé. O povo está aqui, ó. Regininha, adoro muito você. Regininha! Regininha foi um papel que te marcou também, Cê? Regininha é um marco, assim. A Regininha... Porque o Chilindró é uma série muito legal do Multishow. Ela não é uma série tão famosa quanto um vai que cola. Mas, assim, é uma série muito... Eu já assisti. Já peguei uma galera. Já entrevistei que passou pelo Chilindró. E foi muito especial, assim. Está sendo. A gente fez a quarta temporada agora. A gente sabe se vai ter a quinta. Mas na quarta temporada, o grupo... Era um grupo muito... A gente é praticamente uma família, assim, né? Tanto que quando a gente grava, a gente fala... Meu Deus, já acabou. Porque passa muito rápido. A gente teve um entrosamento muito legal, assim. Então, eu acho que o resultado desse entrosamento é exatamente isso. As pessoas adoram. Então, às vezes, eu estou andando na rua. As pessoas me chamam por Regininha. Não me chamam por Simone. É, então, eu brinhei agora com o Iria. Ou é tudinha. E assim vai. Agora, você acha que essa abordagem... Quando você faz personagem com um tom humorístico... Tem uma diferença quando é um personagem mais careta? Mais tradicional, assim, de novela? Você enxerga isso, nesse assédio? Ah, é? Aliás, o meu último personagem foi um personagem bem dramático, assim. Foi em Orfãos da Terra que eu fazia uma mãe de família. Que perdi um filho na gestação. Então, foi... Eu falava assim, gente. Eu acho que eu não vou ser capaz de fazer isso, né? Fazer... Porque, pra mim, é muito mais... Não é que é mais fácil. Mas é mais natural fazerem as pessoas rirem. Do que fazer as pessoas chorarem. É mais fácil fazer elas chorarem de rir do que chorar de verdade. Sim. Então, assim, é diferente. As pessoas, com certeza, gostam mais de mim na comédia, assim. Acho que é porque eu sou mais palhaça, né? Então, é melhor. Maravilhosa. E aí, eu queria que você falasse um pouco de Passione. Dessas daqui que eu... É, realmente, maravilhosa. Também adoro. Calentosíssima. Mas, me fala. Fala de Passione. Fala dessas três novelas aqui. Fala um pouquinho pra gente de bastidores. Quais são as suas lembranças. Deixa eu ver aqui qual que eu separei a sua. Passione foi a primeira, né? Passione foi a primeira. Foi por causa do Head Spray. O Silvio de Abreu me convidou pra fazer a Lurdinha. Que era uma... Era uma... Também foi um sucesso, a Lurdinha. Era uma secretária muda. O primeiro personagem que eu ganhei foi muda. Mas que foi uma das que mais fez. A menos que com Fernanda Montenegro, Araciba Labanian, Irene Ravashi, Tony Pamos, Francisco Coco. Eu tava assim, onde eu tô, meu Deus, onde eu vim enfiar. Mas, assim, graças... Com todos os deuses. Só. Mas, graças a Deus, essas pessoas também foram muito generosas comigo, assim. Foi... O meu debut foi maravilhoso, assim. Porque aí eu fui pra segunda, que foi Tias de Charme, que também foi um sucesso das Empreguetes, né? Fazendo a Aline. E eu já tava com uma... Um pouquinho mais de confiança, né? Pra fazer novela. Porque eu não tinha noção nenhuma. Não sabia o que era um eixo. Não sabia o que era nada. Então, eu só lembro da Irene Ravashi falar assim, não se preocupe. Vai na sua que eles te acham. Eu falei, beleza. Olha, que coisa linda, Jair. E se não fosse a generosidade dessas pessoas? Porque, imagina, você ter uma personagem... O cara que era o diretor de corte, se ele não pegasse a piada do meu rosto no momento certo... Então, foi um trabalho em conjunto muito legal, assim. E aí, depois, Tias de Charme, foi Joia Rara, que eu fazia a Serena, que era uma cantora. Aí, assim, né? Quando você faz a primeira, você tem medo. Na segunda, você já tá mais relaxadinha. Na terceira, você já tá chutando balde. E aí, se joga e vai aprendendo. Eu sempre fui muito assim. Eu sempre fui muito autodidata. Fui aprendendo. Eu não tenho vergonha de perguntar quando eu não sei. E aí, eu acho que é por aí. O caminho é esse. Aprender com quem sabe mais que você. Nossa, incrível. Tô adorando, gente, esse bate-papo. Olha, muito maravilhosa mesmo. Merece esse título. E você, olha só, não sei nem se essa pergunta vai ter sentido pra você. Porque, cara, uma pessoa que já fez hairspray, não sei se ainda tem um sonho profissional, algo a realizar. Assim, muitos trabalhos são bem-vindos, mas, assim, sonho, tem? Tenho. Lorenzo! O de fazer um musical lá na Broadway. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Tá, mas então, ó, já tá na... Tem que pôr o Broadway, mas eu vou fazer. E eu ainda falo, assim, porque eu não sonho pequeno, né? Eu sonho alto. Falo que você é a primeira mulher brasileira a trazer um Tony pro Brasil. Homem, a gente já tem. Homem, a gente já tem. Agora, a gente vai ser... Vão ser as mulheres. Cara, eu tenho... Olha, eu... Toda luz, toda energia. Vamos emanar pra que Simone consiga isso. Porque eu quero muito. Imagina, depois a gente bater esse papo e você voltar me dizendo... Caraca, Fê! Voltar não, a gente vai bater um papo de lá. Vou estar lá em Nova York, assim, lá no teatro, assim. Vai rolar aqui, tu beijinho. Uau! Caraca! Vai ser super. Olha, já tá aqui. Vamos vibrar, gente. Vamos emanar muita energia positiva. Good vibes only. Porque... Com certeza. Vai rolar com certeza. E você, depois que você fez as novelas e tudo... Na verdade, você fez Zorra antes, né? Zorra foi a primeira coisa na TV que você fez, né? Foi a primeira... Não, a primeira... Oi, Renazinho, querido. Renan Monteiro, gente. Que delícia. A primeira, primeira coisa que eu fiz na televisão foi Malhação. Eu fiz uma portuguesa, mãe da Domingas e da Filipa, que era... Ah, Malhação veio antes de Zorra? Antes de Zorra e antes de Passione. Eu fiz Malhação, mas era uma participação de cinco capítulos. E aí, o Maurício Sherman me chamou para fazer o Zorra, um quadro com o Rassum. Eu fazia a mãe do Rassum. E aí, depois, o Silvio de Abreu me chamou para fazer Passione. Maroca, Mara, sua linda. E vem cá, como é que você descobriu na sua vida, assim, essa sua veia humorística? Porque não é todo mundo que nasce engraçado, palhacito, né? Não é todo mundo que... Como você falou, as pessoas não é tão fácil nem fazer rir, nem fazer chorar. Então, como é que você descobriu? Quem foi que deu esse toque? Olha, você tem jeito para o humor. Quem falou isso para você? É, o que eu sempre falo. Quando a gente faz... Quando a gente quer fazer graça, não é engraçado, né? Então, eu acho que a graça, ela está... Ela já está na intrínseca da pessoa, né? Eu tenho humorada no dia a dia, eu sou muito brincalhona. Eu adoro... Sabe? Eu tiro o sarro. Das coisas que dão errado comigo. Então, eu acho que o humor, ele é mais natural em mim, porque eu trago o humor para a minha vida, assim, né? Então, tem essa coisa muito de improvisar, de trazer isso para o real, assim. Então, eu acho que quando a gente tem o humor na gente, é muito mais fácil de fazer o humor do que você fazer força para fazer alguém rir, né? E isso eu aprendi com o Miguel Falabella. Não adianta. O humor tem uma partitura, tem uma música. Se você não tem essa música dentro de você, não adianta. Você não vai conseguir fazer. Quando você era garota, na escola, você era aquela que arrancava risos da galera? Sempre. Eu sempre, por exemplo, quando eu fazia os festivais de dança aqui na escola, em Ribeirão Preto, eu sempre fazia os papéis engraçados, sempre imitava coisas. Sempre. Sempre as coisas engraçadas, o pessoal dava para mim. Porque eu estava sempre fazendo alguma palhaçada, sempre contando uma piada, que nem sempre tinha graça, mas aí as pessoas riam porque não era engraçado. Olha, Renan Monteiro está falando aí para você. A Simone é maravilhosa, assistiu o Harry Spray, ficou encantado, muito talentosa. Você e o Renan, vocês têm duas coisas em comum, pelo menos agora, aqui nesse momento eu posso dizer. Vocês têm... Os dois passaram por malhação, né? E, além disso, passaram por mim. Estamos bem, hein, Renan? Estamos bem. Renan é incrível. Porra, um super ator, um talento que nasceu, que veio lá do Vidigal. Incrível. Maravilhoso. Obrigado, Renan. E parabéns para você também. É, a Renanzinho arrebenta. E você é muito crítica? Você assiste os seus trabalhos? Nossa, eu não gosto de nada que eu faço. Sério? Você critica tudo, você... Tudo. Detona tudo. Fala e fala, porcaria. Ai, que horror, né? Assim, tem coisas que, depois de muito tempo, eu assisto, eu falo, ah, até que foi legal. Tem coisas que eu gosto, óbvio, mas tem coisas que falam. E por isso que eu nem assisto muito, porque se eu ficar assistindo, ou se eu ficar, por exemplo, quando eu vou ensaiar, ainda bem que nós temos diretores, né? Que falam pela gente. E eu sempre trabalhei com pessoas que eu confiava muito, assim. Então, eu prefiro acreditar no olhar de fora do que no meu, né? Eu sempre levo alguma coisa, mas eu sempre peço a opinião de quem realmente... Cada um no seu quadrado, né? Cada um tem a sua função. Então, assim, eu sempre fui muito intuitiva, né? Aí, quando eu vou, assim, por exemplo, quando eu vou cantar alguma coisa, eu odeio a minha voz. Ai, eu podia ter cantado assim. Eu tinha que cantar... Que isso, Cí? Pelo amor de Deus! É a sua voz! Né, ô Jeff? Eu tinha que cantar dançada. Aí, todo mundo que escuta fala, ai, como você canta linda. Eu falo, ai, meu Deus, será que é verdade mesmo? Então, não estava no nosso espírito. Eu sou a minha pior crítica. Eu não posso... Eu sou a minha pior inimiga. Muito garota ela, né, gente? Muito garota essa menina. Eu sou a minha pior inimiga. Olha aqui. Eu fico longe um pouco de medo. Ó, não estava no nosso script. Mas, assim, é, canta exatamente, Rita. Tá vendo? Nem fui eu que pedi. E eu acho que, assim, pedido do povo é igual água. Não se nega. Entendeu? Eu ia pedir. Aí, você podia negar. Então, falam aí o que vocês querem ouvir, que aí eu canto. Enquanto a gente vai falando mais um pouquinho. Se eu souber a letra. Então, vai. Ó, pede pra cantar. Tá vendo? O povo tá pedindo. Escreve aí, gente. Rapidinho o que vocês querem. Não vai pedir nada também, sei lá. Ó, o Edgar. O Edgar também tá fazendo meu curso de musical. Ele falou aqui. Tá louco pra rebolar já amanhã. E eu descobri que o Edgar, ele era de um grupo de dança que competia comigo em Joinville, no festival de Joinville. Aí, eu falei assim, meu Deus, eu tô muito velha. Ai, mas é... Isso é maravilhoso. Raining Man. Olha aí, ó. O Jeff já mandou. Raining Man. Então, vamos lá. The rhythm is rising, but our minutes get long. According to law, so says, streets, the place to go. Cause tonight, for the first time, just about a half is still. What a first time. History is gonna start raining, man. It's raining, man. Hallelujah, it's raining, man. Internet não faz isso com a gente no meio de Rainy, man. Acabou. Ô, menina. Ah, não. Internet do inferno. Ô, meu Deus. Olha, Simone. Você e... Eu fico imaginando... Já trabalharam juntos? Você e Gótia? Eu e Gótia? Lógico. Eu amo a Gótia. A Gótia é doida. A Gótia é doida que nem eu. A Gótia é da minha vida. Tô parada naquela mulher também. Então, gente, imagina essas duas vozes num palco. Meu Deus, eu preciso assistir ao vivo e a cores ali, vocês na minha frente. Quer dizer, na verdade, eu nunca trabalhei com a Gótia, mas eu tô sempre com alguém trabalhando e a gente se encontra e é uma loucura. Você agora trabalhar... Ah, então. Vocês nunca fizeram peças juntas. Meu Deus. Nunca. E eu sou louca pra fazer uma peça com ela do Charles Miller e do Cláudio Botelho. Eu ainda vou fazer. Pô, eu não acredito que nenhum produtor ainda pensou em colocar vocês duas juntas num palco. Ah, não é possível. Vou catar um produtor aqui desses todos que eu conheço aí que passam. Vou dar esse bisu, gente. Pelo amor de Deus, né, John? É incrível. A gente ia se divertir muito. Caraca, gente. Olha, esse incrível. Se colocasse eu, Gótia e Marcelo, Médici, não ia ser pra ninguém. Com certeza, gente. É incrível. Tô vendo aqui você cantando Rainy Man, pensando nos musicais, porque Gótia também é a rainha dos musicais, né? Cantar pra lá. Gótia é cantar pra caramba. Gótia é foda. Eu sou fã de Gótia. Tipo, porque eu não era cantora, né? Eu comecei a cantar no Les Miserables, que era um musical. Primeiro musical que eu fiz. E a Gótia, Gótia, Esté, Chiara... Com certeza. E Simone Santurione também. Simone maravilhosa. Simone Santurione também é a casa dos musicais. Toda essa galera toda, eu me espelhava, assim. Eu ficava escutando, falava, eu quero cantar igual essas meninas. Eu não sabia nem que era vibrato. E aí eu ficava escutando elas, falava, eu preciso fazer esse negócio que treme na voz. Nossa senhora, muito bom mesmo. Poxa, então, você podia cantar pra gente aí. Vai, gente, pede aí pra ela não negar pra vocês. Já que a internet falhou, enquanto eu vou perguntando aqui, escreve aí alguma pra ela. Mas uma dessas, assim, poderosas, tipo Rain Man, porque deu pau aí na internet. Tá dando, né? Direto. Sei lá, I Will Survive. Eu acho que também fica lindo com você. Ih, caraca. Ih, Célia. Tudo bom, Célia? Voltou agora. Olha esse babado. Tá foda-se com essa internet pro mal, né? Não pro bem. Voltou. Muitos sabem que a Eurodense foi fortemente representada por vozes brasileiras. Sim, a Gótia foi um exemplo disso, John. Maravilhosa. A Gótia é família. Já teve aqui comigo, tem live da Gótia aqui gravada aí comigo. Assistam que é incrível. Ela canta também. Foi mara. Um dia a gente faz uma live nós três, assim. Ia ser legal. Ia ser incrível, mas essa porcaria desse Instagram só permite duas. Endless Love. Olha! Arrasou. Sabe essa, Célia? My Way, Endless Love. Não sei a letra. My first love. You're every breath that I take. You're every step I make. And I, I want to share all my love with you. No one else will do. In your eyes, in your eyes, the rise. They tell me how much you care. Oh, yeah. You will always be my Endless Love. Maravilhosa! Maravilhosa! Foi igual do Hero quando eu levantei a primeira vez. Caraca, gente, muito bom isso, né, gente? Como eu amo live. A Carol tá perguntando. Eu tenho sotaque de Ribeirão Preto. Por isso que eu vejo. É, Carol, ela é de Ribeirão. Por quê? Tem uns porquê, uns porta. E agora eu tô com seis meses aqui, né? Então o sotaque vai ficando pior. Pior. Muito incrível, né, gente? Todo mundo aí, ó, se deliciando com a sua voz. Colegas que você gostaria de atuar? Já falamos de uma aqui. Gótia, você já falou uns nomes. Você já atuou com vários gigantes? Nossa. Nossa, a última com quem eu atuei foi Eliane Giardini, que também era uma pessoa que eu... Nossa, eu tive muito, aprendi muito, assim. Eu acho que eu sou muito abençoada. Eu já atuei com pessoas incríveis. Eu nunca fiz uma novela com o Miguel ou alguma coisa na televisão com o Miguel. Então, Miguel, fica aqui o meu convite. Ai, que lindo! Miguel, vem aqui o meu convite pra você me convidar pra atuar com você na televisão. Ó, uau! Miguel, fica aqui o meu convite pra você vir aqui. Vai ter um super papo comigo, tá? Vou adorar. Olha só. Só com ele que eu não trabalhei na TV. Eu acho que ia ser muito divertido, assim. Porque a gente se deu muito bem no teatro. A convivência era muito legal. Miguel é uma coisa, assim. Ele é apaixonante, assim. É uma delícia conviver com ele. Então, eu acho que... E aí, Lurdinha? Ia ser lindo mesmo, né, gente? Eu tô vendo aqui, ó. Fabiano, Lurdinha, o povo que vai falando. A gente vai dando... A Eliane, ó. A John tá perguntando. Parece ser uma pessoa muito simpática. Ela é muito simpática. É mãezona, assim. Super querida. E o Paulo Bete é a pessoa mais palhaça da face da terra que fez o meu pai. O Paulo Bete vai vir conversar comigo. A gente tá acertando data. Ele já até pediu pra o Paulo falar pra ele. Que a filha dele tá morrendo de saudade dele. O Paulo Bete. Eu fiquei muito feliz. E eu achava que o Paulo era todo certinho, assim, né? Todo... Chegava todo sério pra gravar. Ele é a pessoa mais palhaça da face da terra. Ai, que delícia. Eu tô louca. Tô super ansiosa pra entrevistá-lo, viu? Vai ser super legal. Porque eu queria muito trabalhar com o Paulo. O Paulo... Ai, gente. Paulo... Paulo... Quero trabalhar no seu nome da pessoa. Paulo Gisele. Paulo... 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 Ai, eu... Que faz muito show também. Careca. Ah, o Paulinho. Paulinho. Paulo Gustavo. Ai, mano. Ah, o Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo, claro. Maravilhoso. O Paulinho e o Serra já trabalhei. E agora eu vou trabalhar com o Magela. Vou fazer uma série com o Magela. Mas o Paulo... O Paulinho e o Serra também vem aqui. Lá pro final de setembro a gente tá vendo. Ah, o Paulinho é do Chilindro, ó. Agora o Paulo Gustavo é uma pessoa que também tem muita vontade de trabalhar, assim. Eu adoro o astral dele, assim. Eu acho que a gente também ia bater um bolão, assim, junto. Cadu! Meu amor, que saudade de você. Érica! Oi, seus lindos! Obrigada. E... Ossi, o que que te faz acordar todos os dias? Ai... Eu sou muito grata por acordar todos os dias. Eu tenho... Eu adoro... Eu adoro viver, assim. Eu acho que... Eu sou uma pessoa que... Eu nasci pra viver. É até redundante falar, mas eu nasci pra viver. Eu adoro viver, assim. Eu gosto do dia a dia. Eu sou uma pessoa muito do processo. Então eu gosto de acordar, ter as minhas coisas pra fazer. Tanto que nessa pandemia, assim, quando eu me via sem nada pra fazer, eu começava a ficar desesperada, né? Eu acho que a gente tem que agradecer todos os dias quando a gente acorda, assim. É uma dádiva. Então, o que me faz acordar todo dia é ter vontade de viver. Que coisa linda! Ei! Que fofa, né? Rita, cheilinha! Antes, tarde do que nunca, sempre vão chegar, viu, gente? E você tem algum poema? Algum pensamento? Alguma coisa que você tenha pensado em compartilhar com a gente? Olha, eu até separei porque eu leio isso todos os dias, né? É um pensamento do Christian de Larson, né? Que era um professor americano. Um professor do novo pensamento. É uma coisa que eu leio todos os dias quando eu acordo. Que é muito bonito, assim. Eu até vou ler rapidinho porque não é muito comprido, não. Não, pode ficar. A gente quer te ouvir, tá? Eu quero muito ouvir. Pode ler a vontade. É um pensamento que chama Prometa a Si Mesmo. Ser tão forte que nada poderá perturbar a sua paz e sua mente. Falar de saúde, felicidade e prosperidades a todas as pessoas que encontrar. Fazer com que todos os amigos sintam que há algo de valor dentro deles. Olhar o lado positivo de tudo e fazer o seu otimismo se tornar real. Pensar somente o melhor. Trabalhar apenas para o melhor e esperar apenas o melhor. Ser tão entusiasmado com o sucesso dos outros quanto você é entusiasmado com o seu próprio sucesso. Esquecer os erros do passado e insistir para conseguir grandes realizações no futuro. Usar expressões de alegria o tempo todo e sorrir para toda criatura viva que encontrar. Usar todo o seu tempo para melhorar a si mesmo, a fim de não ter nenhum tempo para criticar os outros. Ser grande demais para se preocupar. Nobre demais para ter raiva. Forte demais para ter medo. E feliz demais para permitir a presença de problemas. Pensar bem de si mesmo e proclamar este fato ao mundo. Não em palavras barulhentas, mas em grandes ações. Viver na fé de que o mundo inteiro está ao seu lado, sendo fiel ao que há de melhor em você. Caraca, gente! Que lindo! É, eu sou... Que eu leio todos os dias quando eu acordo, assim. E agradeço a cada segundo, assim, que eu vivo. Que texto incrível! Verdade, Carol! Você pode compartilhar, assim, comigo? Posso! Você tem ele escrito? Você tem na internet, se alguém quiser já pegar, assim. Eu posso... Eu te passo por WhatsApp, mas tem na internet. A internet chama Prometa-se Mesmo, do Christian D. Larson. Viu, gente? Vamos procurar. Eu vou ver se eu consigo botar. Eu vou, sei lá, botar nos stories. Eu vou te mandar pelo WhatsApp para você colocar aí para quem quiser. Ai, gente, está lindo. Eu amei. Muito emocionante. E, na verdade, fala muito. Maravilhosa mesmo, gente. Amei. Você não quer ler outro, não? Não quer ler mais? Aí eu não preparei. Aí eu teria que mostrar. Mas a minha ideia é essa. A gente desejar ao outro o que a gente quer para a gente, né? A gente... Porque a nossa profissão é uma profissão muito invejosa, né? É uma profissão que as pessoas querem muito passar um por cima do outro. Acham que o do outro é melhor. Então, assim, quando você tem a consciência do que é seu, é seu. Do outro, é do outro. E você pode ser melhor ou pior, mas você não é igual a ninguém. Então, cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu espaço. Eu acho que isso é... As pessoas precisam ter... Se todo mundo tivesse essa consciência e... Empatia. Empatia. Torcer-se pelo outro. Eu acho que a gente ia ter muito menos problema no mundo. Ô, Carol. Bota aí a sua pergunta de novo, Carol. Escreve aí, por favor. Olha, realmente é... Assim, eu sempre falo aqui, eu acho que não tem uma única live que a gente não fale sobre empatia. Mas é, Tropicalha foi maravilhoso. Marcou a vida do Cadu. Então, fala um pouco de Tropicalha, que dá tempo. Tropicalha foi um espetáculo que eu participei. Era de um amigo meu. E ele me convidou pra cantar. E eu fiz uma participação junto com a Graça Cunha. A gente cantou uma música lá. Ai, que tudo. Carol, tá onde a sua pergunta? Cadê? Eu não tô vendo, não. Então, escreve aí. E como é que você se descreve? Ah, eu sou simples. Sou palhaçona. Gosto de comer. Gosto de dormir. Gosto de cantar. Gosto de ser orca-hólica. Amo trabalhar. Como eu falei, eu sou do processo. Eu adoro ensaiar. Adoro estudar. Eu sou muito livre. Eu sou muito cigana, assim. Adoro viajar. Muito independente, assim. Até demais. Eu detesto depender dos outros. Eu gosto de fazer tudo. Um pouquinho controlador, até. Mas sempre que eu posso, ajudo. Quem pede me ajuda, né? Porque às vezes nem sempre a gente tá bem pra ajudar alguém. E é isso. Eu sou simples, assim. Sou gente como a gente. Linda. Gente como a gente. Super linda. Super fofa. Super do bem. Ó, Rafinha. Tudo bom? A Carol tá perguntando. A pergunta que a Carol queria fazer era o seguinte. Ela queria saber se aconteceu alguma coisa engraçada em hairspray. Se... Sabe? Essas cacos. Você teve mico? O que que teve em hairspray? Nossa, hairspray. Aconteceu uma coisa que ao mesmo tempo que foi ruim, foi engraçado. Porque eu tive... Eu fui fazer um clareamento no dente. E eu tenho... Até não sei se dá pra ver. Eu tenho um dente aqui que ele é meio pequenininho. É, tô vendo. Um filhinho. E ele tem uma microfissura. E o líquido do clareamento entrou nessa microfissura. Acontece com um em um milhão, né? E aí isso me deu um abscesso na boca. E essa partezinha aqui, ó. Fez um... Fez um... Uma bolha de pus e estourou. Então parece que eu tinha levado um tiro na boca. Tadinha, gente. E eu não deixei de fazer o espetáculo. Então eu fazia três prognata, né? Porque eu tinha colocado aquela pasta, sabe? Um negócio de pôr, assim, pra... Pra apta. Fez, tadinha. Que fica meio duro, né? Dois ventos. Então eu cantei com a três prognata, assim. Eu cantei... Ah, ah, ah. E na hora de beijar o... O menino eu tinha que fingir que beijavam, mas não beijavam. Então acabou sendo uma coisa engraçada. Foi horrível, mas foi muito engraçado. Você ia falar, tadinha, né? Foi péssimo. Mas eu não deixei de fazer. Eu fiz todas as restas. Eu fiz trezentas... Misericórdia, ô fã clube. Com certeza. Ah, disso a Larissa não sabia. Eu adoro essas novidades. Obrigada, Carol, por ter perguntado. É bom que ela pôde trazer pra gente. Deixa eu te dar logo um super, ultra, mega beijo nessa bochecha. Um tuberjinho. Vai, vira aí. Muito, muito obrigada. Você é uma querida. Vai, gente. Tira a nossa foto agora. Vai. Três, dois, um. E agora, vai. Não sabia mesmo. Então é isso. Aqui a gente vai... Várias novidades. Várias poses também. A Larissa não pede uma coisa minha. Aliás, ela é o meu anjo da guarda. Se você precisar saber de mim, ela sabe mais do que eu. Adoro. Larissa super participativa. Galera, muito bom estar com vocês. Cadu, meu amor, também te amo. Um beijo. Gente, ó, antes que caia, eu já vou me despedindo. Voltou, Cia? Que bom. Obrigada. Voltou, voltou. Super, adorei o texto. Adorei a entrevista. A gente vai se falando sempre. Muito sucesso. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Meus amores. Beijo. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada.